Hoje é um novo dia de um novo tempo que... Baile de favela Não tá vendo que eu tô cantando a música aqui não, desgraça? Baile de favela Olha, mas eu vou enfiar essa cadeira no teu rabo Baile de favela Aí vai tomar no teu cu Baile de favela E aí, como vai, irmão? Suave, dá de tocar no bagulho, mano Não é nóis! E aí, meteram muito piru na boca? Aquele resto do Natal que tava lá Que no fundo você queria enfiar no seu cu Mano, hoje eu tô bugado, véi Vou embora Voltei! Velho, eu não tenho palavras pra expressar o quanto eu acho ano novo uma... Eu tenho que falar mais baixo Mais baixo Mais baixo! Primeiramente, eu acho muito zoado esse negócio de superstição, véi Não é... Que superstição, véi? Pra quê? Véi? Pra quê? Me diz qual é a lógica de eu ter que me vestir de branco pra me trazer paz Olha bem na minha cara Eu tenho cara de quem quero paz? Cabecinha de guidão E se tem uma pessoa que me enche o saco com isso, mano... Minha mãe, velho Velho, minha mãe Puta que pat... Filho, você vai usar roupa... Eu não já disse que é pra bater na porta quando você... É que a porta tava aberta É, então, então, é... O que é que você queria mesmo? Cadê a roupa branca pra ano novo? Aqui, mano, a camisa é branca, vou virar aí de preto, cê é louco Moleque, se você virar esse ano de preto, eu vou enfiar esse amplificador no seu cu Ah, é, então enfia, vai, vem, vem, enfia aqui, vai, vem enfiar Como é? Vem, mano, enfia, vem Ê, 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 brincadeira, ê, brincadeira, ô, trouxa Moleque viado da porra Vai tomar no cu E o foda que ela me enche o saco pra comprar a porra de uma camisa branca que eu nem quero, tá ligado? Aí o que ela faz? Compra uma pra mim Mano, genial! Caralho, que foda! Não, aí sua mãe é foda, hein? Sim, ela compra com o meu dinheiro Compra a parada que eu não quero com o meu dinheiro Pra mim Eu tô rindo, por acaso Para de rir Velho, é aquela parada de sete ondinhas Mano, se eu não pular as sete ondinhas, acontece o quê? E aí, mano, firmeza? E aí, beleza? Então, cara, que acidente foi esse aí que cê sofreu? Ah, não, não, não foi acidente, não É que eu só pulei seis ondinhas Ah, e se eu não comer lentilha e carne de porco, eu vou ser pobre Ah, as ideias Ah, mas a pior parte do ano novo não é nem isso Ô, se foda Ah, porque sempre tem que ter aquele tio do pavê pra comer Mas não comigo não, velho Ô, meu querido, cê não cansou dessa piada, não Mano, não sabe que o porra do pavê é pra socar no ra... Pô, velho, quando vem essas piadas assim, dá vontade de... Ai, minha mão, caralho Puta que pariu Mano, o que eu acho mais foda É que, tipo, velho, ano novo Porra, você pensa no ano novo, mano Ano novo O que é que vai acontecendo no ano novo? Vai explodir o céu? Vai cair a lua? Vai bater? Vai bater os caralhos? Bum! Vai acontecer porra nem... Vai ficar tudo que era antes igual ao que é agora Vai ficar exatamente a mesma bosta Mas o que é que acontece no ano novo? Ver a lua cair? Não O pavê é o sol explodir? Não Vai brincar de pula-pula em cima da sua mãe, aquela gorda? Não Se bem que isso seria muito louco A diferença é que você vai passar metade do ano escrevendo a data errada na porra da prova Fica metade do ano escrevendo lá 2015 Aí risca, não, caralho 2016 Parece que seu cérebro dá um bug E você não lembra que virou o ano Aí escreve a data errada Aí você só começa a escrever a data certa lá pra o meio do ano Aí quando vira pra 2017, você começa a escrever 2016 Aí, caralho Você gasta, tipo, uns 300 contos Tipo, 200 pra ir pra um lugar pra virar o ano com sua família Outros 100 pra comprar porra de uma roupa branca Você fica parecendo o caralho de um padre Pra ficar sentado esperando da meia-noite pra ver uns Mano, eu já fico sentado esperando da meia-noite todo dia, fi Você vai gastar a porra desse dinheiro na real Pra provar pros seus outros familiares que você nunca viu que você não é pobre Não adianta comprar roupa nova Sua família sabe que você é pobre, caralho Peguei pesado, né? Ah, desculpa, desculpa, desculpa Mas o foda é que você compra roupa nova pra quê? Pouda Primeiro minuto você olha lá, caralho, da hora, os fogos, mano, os fogos Caralho, você é louco Depois de 4 minutos você quer ficar olhando Porra, caralho, que bosta Para de explodir, ô caralho E mano, na moral, para de comer lentilha Você não vai ficar rico A menos que você ganhe na mega da virada Véi, eu criei um canal novo Mano do céu Mano, meu novo canal vai estar o link aqui na descrição Já tem vídeo lá Saiu um vídeo agora junto com esse aqui Clica aí, vai lá ver O bagulho tá muito zoado Tá muito engraçado pra caralho Puta que me para Eu vou deixar aqui na tela rodando 10 segundos do vídeo Vai, roda aí, roda aí Morreu a japa Morreu essa, morreu a vítima Não, eu quero a japa Não, me dá essa japa Não mata ela não Morreu de quê? Eu vou botar aí Não, eu vou botar aí Não, eu vou botar aí Não, eu vou botar aí Da onde que explodiu ali, velho É de pôr aí, rindo O cara vira de pôr Que explodiu atrás Curtiu a ideia, mano? Então, clica aí Se inscreve Que o bagulho tá muito engraçado É sério Formou? Então, vamos chegar aqui nesse vídeo Aqui em uns 7k de likes Meu Facebook vai estar aqui na descrição Vocês clicam lá e me seguem Que eu sempre tô atualizando lá As paradas Tô sempre mandando as ideias Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui E é nóis, né moleque? É nóis Valeu Falou Caralho, ô mãe Mãe, como é que é mãe? Ô mãe E aí, irmã, como vai? Boa verdade E aí, mano, como é que foi o Natal? Meteram muito peru na boca? Mano, não sei porquê Mas o Natal...